A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 434 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escritura São Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Palavras do Verdadeiro Deus Quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Sabês, vós, que sois um corpo imprudente do abismo, por ambicionar tudo quanto é de material, por não saber que a matéria é um conjunto de ruínas, que por assim ser por si mesmo se destrói. Mas se tornaram materialistas, fanatizados pela matéria, com esse progresso que vai regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói regride e termina em nada. As primeiras palavras do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Sabês que sois vós uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ambicionar tudo que é de material, por grande obscuridade de espírito? Já é tempo de relembrar que seus dias já estão contados pela natureza. Tu não mudas de pensar. És um criminoso sem perdão, por estar vivendo sem saber o porquê que assim é, e o porquê todos assim são de onde vierem e para onde vão. Hoje todos estão sabendo o que são do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. Por passar a se conhecer na cultura racional, nos livros do Universo em Desencanto, estar desencantando todos desse sofrimento e desse pranto horroroso. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O desequilíbrio da humanidade é muito grande, porque acabou a fase do pensamento há 51 anos passados. E por ter acabado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, físico e financeiro dos pensadores. E tudo isso causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro, que está destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres naturais da natureza, que também vem destruindo os pensadores. Que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões. Fris de matar, calor de matar, seca de matar, enchentes de matar, muitos pensadores. E fãsquias elétricas. Porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso surgiu essa infinidade de males naturais da natureza. Porque não há efeito sem causa. A causa que é a fase do pensamento, terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso são destruídos pelos males naturais da natureza. E por essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. E destruindo os pensadores. Por essa infinidade de doenças novas, destruindo os pensadores. E assim, quando terminou a fase dos selvagens. A natureza destruiu todos os selvagens porque entrou a fase da civilização. E agora está se dando a mesma coisa com os pensadores. Os pensadores estão sendo destruídos porque terminou a fase do pensamento. Ninguém tem mais o direito de pensar e imaginar, e sim de raciocinar. Porque a fase que está governando a natureza é a energia do desenvolvimento da desmaterialização da energia racional. Que está materializada na glândula pineal, que é o ístimo do mesencefalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional. Está pronta para voltar para o seu estado natural. Que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Por que são eternos? Porque são puros, limpos e perfeitos com o seu progresso de pureza. E assim, quando terminou a fase dos monstros. A natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase do pensamento. A natureza está destruindo todos os pensadores. E todos que estão ligados nessas duas energias do chão, estão ligados nessas duas energias de transformação. Bastou pensar para se transformar em animal irracional. E todos vivendo como verdadeiros bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Cometendo esses atos monstruosos. Tudo isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Quando passarem a se conhecer, deixarão de ser assim monstruosos. Hoje todos que passaram a se conhecer, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer, estão tratando de fazer propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão. Porque quer que todos os pensadores passem a se conhecer, para saberem como deixar de assim ser e tratar de estudar a cultura racional. A cultura do seu verdadeiro estado natural que vai desmaterializar a energia, que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal, que é o ístimo do mesencefalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Chegando todos assim ao seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí o desencanto, para terminar esse pranto, que todo sofredor vive sofrendo, vive teimando e vive chorando por uma dor daqui, uma dor dali, um mal daqui, um mal dali. Estão aí expostos a todos os males naturais da natureza. Só os que não estão, são os que já passaram a se conhecer, os que estão estudando a cultura racional para deixar de assim ser. Hoje todos os que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem como voltar para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer o conhecimento de cultura racional. Essa energia que veio do primeiro mundo, que aí está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio através da cultura racional, essa energia é desmaterializada. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de energia de vida eterna. E assim hoje, todos sabendo como voltar para o seu estado natural, conhecendo seu verdadeiro estado natural nos livros do Universo em Desencanto, sabendo que não são mais mortais por saberem como voltar para o seu estado natural. Agora a matéria continua e no chão, se transformando em líquido, por ser feita do sêmen, que é o líquido, e que é tratado também como pingo d'água, porque sêmen é água pura. E é por isso todos que morrem se transformam em água, para ver que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói. É um embusterinho grosseiro, adotado por pessoas grosseiras que não sabem quem é o pensamento e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação para preparar todos por essa grande lapidação, esse grande sofrimento, esse grande tormento para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade, conhecendo o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos por uma boca só. Se não é o universo em desencanto, nós estaríamos perdidos pelo progresso da degeneração que vai a regresso. E tudo que regride vai de pior para pior. E por a natureza ser de transformações, acabaríamos sendo transformados em quadrúpedes. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E um fim muito lindo, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que não é esse de matéria, e sim no primeiro mundo, no mundo racional, com o nosso corpo de energia e de vida eterna. Hoje somos grandes personagens porque passamos a nos conhecer. Passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos. A saber de onde viemos, a saber para onde vamos. A saber de onde somos. De onde somos. Somos habitantes do primeiro mundo, habitantes do mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. E assim o mundo está passando por essa era do fogo, a era de salvos, quem puder e se puder. A era das monstruosidades, a era dos assaltos, a era das roubaleiras, a era das infinidades de violências, a era da infinidade de terrorismos. O mundo está passando os piores momentos de sua existência e por isso ninguém aguenta mais a viver na matéria. E a solução está aí, no universo em desencanto, que por existir uma infinidade de pessoas que estão fanatizadas pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizadas por essa infinidade de seitas, doutrinas e religiões, e o fanático não sabe o porquê pensa, porque se o fanático soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento é inimigo do pensador e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa e avisa, porque o raciocínio é o dono da vida, nem vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Até hoje aí estão essa infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento e a imaginação foram feitos para lapidar o pensador e preparar o pensador para a fase da racionalização dos povos por meio de muitos sofrimentos, muitos tormentos, muitos aborrecimentos, muitas contrariedades. E essa é a lapidação que todos os espantadores estão passando para serem preparados para a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E aí está o quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu. Pensador nenhum nunca conseguiu definir o seu eu, porque não estava no pensamento a solução do pensador. E por isso, nunca conseguiram descobrir. Quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Nunca conseguiram definir o seu eu, pensador nenhum, porque a solução da vida estava no desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. A solução da vida estava na cultura racional, a cultura da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, que é o ístimo do mesencefalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. É por isso que no pensamento não está a solução do quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vão me deixar de sermos assim, porque conhecemos agora o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Chegando assim o fim dessa deformação e transformação racional, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos e para onde vamos. Somos de onde? Somos do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. E essa energia, por nós estarmos na categoria de animal racional, essa energia está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, em que o natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. São eternos, por quê? Porque são puros, limpos e perfeitos, e todos a caminho da concórdia, e sabem muito bem como chegar lá, porque as instruções estão aí nos livros do universo em desencanto. como também vão assistir a transitarem pelo espaço, porque está aí nos livros do universo em desencanto, como prolongar os anos de vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, a fase do terceiro milênio fez com que todos passassem a se conhecer. Hoje todos estão trabalhando para ir em um encontro do verdadeiro Deus, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. Por isso está aí a cultura racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com o seu corpo de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim todos voltando para junto de Deus outra vez. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Somos felizes porque passamos a nos conhecer. Somos felizes porque sabemos o porquê que assim somos, o porquê dessa deformação racional e de onde somos e de onde viemos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iremos nos transformar em classes inferiores. Que vale que acordamos ainda há tempo de saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, e com o seu progresso de pureza. Está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como todos estão sabendo como voltar para o mundo de sua raça. Hoje todos sabem a causa do enfraquecimento do pensamento, porque há 51 anos passados terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores. Essa infinidade de males naturais, ceifando a vida dos pensadores. Que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões. Frio de matar, calor de matar, enchentes, secas, faíscas elétricas. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. Causou essa infinidade de males naturais da natureza. Como também causou o de respeito. De respeito causou essa infinidade de violências. Essa infinidade de assaltos. Essa infinidade de roubaleiras. Essa infinidade de traidores. Essa infinidade de terrorismo. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. Como quando terminou a fase de monstros. A natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens. A natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase do pensamento. A natureza está destruindo os pensadores. Terminou uma fase. Todos daquela fase perdem o direito de viver. E assim são as evoluções naturais da natureza. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 435 do Histórico. E assim são as evoluções naturais da natureza. alltid sermos nos algodronas ou solides. E assim se đang alterando o mundo da natureza.